Agora o Asdrubal, Barra da Terra. Eu andava tão calmo, dava pra desconfiar, levando a minha vida sem me preocupar, é. Você pintou eu tava calmo no meu canto, pincou com a minha vida, foi me provocando, foi. Achando que eu fosse entrar no teu jogo, brincar de apaixonar o coração de um lobo, depois tirar o corpo fora, pra variar. Ah, achando, otário, todo cara que quer te amar, é. Baby, dessa vez cê marcou toca, marcou. Por que eu sou carne de pescoço, cê tô um pouco louco? Pra se livrar de mim, vai ser fogo, vai ser fogo. Pra se livrar de mim, vai ser fogo, vai ser fogo, vai. Eu andava tão calmo, dava pra desconfiar, levando a minha vida sem me preocupar, é. Você pintou eu tava calmo no meu canto, pincou com a minha cara, foi me provocando, foi. É. Achando que eu fosse, caiu no teu jogo, brincar de apaixonar o coração de um bobo, depois tirar o corpo fora, pra variar. Achando, otário, todo cara que quer te amar, é. Baby, dessa vez cê marcou toca, marcou. Por que eu sou carne de pescoço, cê tô um pouco louco? Pra se livrar de mim, vai ser fogo, vai ser fogo. Pra se livrar de mim, vai ser fogo, vai ser fogo, vai. Pra se livrar de mim, vai ser fogo, vai ser fogo. Pra se livrar de mim, vai ser fogo, vai ser fogo. Vai. É. Vai. Ainda. Ah, ai.